Cerca de 80% das falhas dos componentes, tanto em equipamentos novos quanto usados, são devidas à contaminação. O óleo hidráulico contaminado pode gerar falhas nas bombas e válvulas, perdas de eficiência causadas por fugas internas, além de trocas de óleo desnecessárias. O diesel contaminado pode causar o mau funcionamento do sistema de injeção, acarretando em um aumento de consumo, perda de potência e falhas prematuras de bombas e bicos injetores, podendo levar à falha do motor. Esta contaminação é um vilão invisível que reduz a eficiência dos equipamentos e pode ser introduzida nos sistemas durante o abastecimento, a operação, a manutenção ou por desgaste natural, podendo causar falhas que custam até 5 vezes mais que reparos antecipados. Com filtros de 2 micra, são a solução contra a contaminação, fazendo a filtragem por profundidade, garantindo o melhor custo-benefício do mercado. Além disso, os sistemas são modulares, de fácil instalação e manutenção. Os sistemas de diálise garantem um óleo hidráulico limpo, aumentando a vida útil dos componentes. Pode ser móvel, permitindo mobilidade e aplicação em vários equipamentos, ou embarcado, fazendo a diálise contínua. Os sistemas de filtragem diesel garantem a máxima eficiência dos sistemas de injeção, reduzindo as falhas e os custos de reparo, que são elevadíssimos. Podem ser instalados no posto ou comboio de abastecimento antes do bico, indicado para frotas com abastecimento centralizado. Também pode ser instalado embarcado no equipamento, entre o filtro coalescente e o filtro primário, indicado para frotas flutuantes sem ponto de abastecimento pré-definido.